Fiz algumas observações comparando as empresas listadas na Bolsa e estipulando qual seria a empresa mais descontada, aquela com maior potencial de valorização. O Carlos aqui com like 7. E não encontrei nenhum papel que se aproxime de Grupo Caso Bahia no dívida de desconto. Em segundo lugar, estaria azul, mas ainda assim, o Grupo Caso Bahia está a uma distância considerável, isolado na primeira colocação. Não sei se a minha análise está equivocada e gostaria de saber se você tem uma visão parecida. Então, não vou dizer que a análise está equivocada, é que a coisa é assim, querer comparar operações de segmentos diferentes, vivendo momentos diferentes, passando por questões diferentes, primeiro que existe a definição de um crivo ali, ou de vários crivos para querer fazer o comparativo, e dependendo do crivo que você escolhe, não dá para ter muito uma ideia de efetiva comparação. Você tem operações que estão dando prejuízo e que pontualmente tiveram um ano onde teve prejuízo, e aí aquilo afeta se eu for comparar as operações, lucro versus o preço do ativo, mas que já estão melhorando na sequência. Tem operações que estão dando prejuízo, que tem uma dinâmica futura de piora contínua de prejuízo. Então, elas vão mostrar ali, nesse momento, prejuízo, mas a dinâmica futura é completamente diferente. Então, o número ali, por exemplo, medir pelo lucro, já não resolve nada, certo? Vai causar equívoco em várias comparações. Tem operações em segmentos que a operação está super bem, mas está em um segmento que tem uma dinâmica muito negativa, e vão ter outras que estão indo mal, que estão super mal, mas estão em uma dinâmica, em um segmento muito positivo, certo? Para dar um exemplo aí, historicamente. Você tinha operações na época lá da... Só para dar um exemplo mais fácil de entender, mas tinha operações na época lá da Kodak, que começou a surgir a câmera digital. A Kodak, claramente, era bem mais operação do que várias das operações de câmera digital, que tinham um pequeno porte, ou não tinham ainda construído mercado, ou ainda não tinham aderência, ou era muito caro, e por aí vai. Mas, claramente, se você olhasse aquelas operações preço versus entrega, ia parecer que a Kodak era a melhor opção super descontada. Se você olhasse preço versus entrega, ia levar em consideração o futuro, o desenvolvimento da câmera digital, e a morte da câmera por filme, certo? De revelação, e blá, 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 não sei o quê, você ia ver, claramente, que não adianta. A precificação ali não... Querer fazer um comparativo com base nos números daquele momento, queria dizer zero, certo? Então, assim, eu não gosto de fazer comparativo, primeiro, de várias operações. Por que a análise é feita, levando em consideração? Falando uma a uma, por que não é uma listinha que eu coloco lá com os numerozinhos e falo, ah, isso daqui está barato, isso daqui da cara, isso daqui da cara, porque tem uma nuance toda de setor, gestão, projeto da operação, que momento ela está vivendo operacional, qual é a dinâmica daqui para frente, qual é o planejamento das operações, como é que está o vínculo disso. Outra coisa é essa, ah, tal operação está boa e blá, 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 não sei o quê, não dá para querer comparar operações ali, esse é outro ponto, não dá para querer comparar operações com base no resultado atual e a precificação atual, se uma delas é afetada, por exemplo, por juros ou dólar de uma forma completamente diferente do que outras são, certo? Você pega exportadora, vai acabar tendo ganho de competitividade lá fora se eu tenho um dólar mais forte. Você pega a operação varejo aqui no Brasil, vai ser negativo o efeito do dólar mais alto para essa operação e isso aí não transparece nesse momento agora no resultado já entregue, certo? Então, assim, a coisa de querer comparar, é como querer comparar uma laranja com um limão, com um pneu, com uma bicicleta, são coisas muito diferentes para querer fazer um comparativo. Acaba ficando uma análise simplista a ideia de querer colocar uma contra a outra, tá? Então, reforço aqui, já falei algumas vezes, eu não faço um ranking dos ativos do portfólio de quem é que está mais barato ou mais caro, porque justamente exigiria uma nuance gigantesca e a consideração de 350 mil variáveis, que dá muito mais trabalho do que um ganho em pensar dessa forma, tá? Então, não vejo como viável a ideia de querer fazer um comparativo de quem está mais caro ou mais barato, tá? Só para deixar claro. Vejo o azul como muito descontado, a Grupo Caso Bahia como muito descontado. Um bom exemplo aí também é ver isso aí. Ambipar não era um dos ativos que eu achava dos mais descontados do portfólio. Eu achava que estava bem descontado, mas não achava que era ou, meu Deus do céu, ou mais barato. A gente viu aí o resultado da subida do preço. Então, assim, cuidaria com a ideia de tentar simplificar a comparabilidade das coisas e acabar tornando um método um pouco simplista e com pouco efeito efetivo comparativo, tá? Joel, mestre, em uma visão geral no portfólio, qual a ação você vê com maior discrepância no preço? Então, como comentado antes ali, eu não vejo como fazer esse comparativo. Acho que você não tem como comparar sem simplificar excessivamente operações completamente diferentes, em momentos diferentes, em setores diferentes, são afetadas por dinâmicas diferentes, os fatores exógenos afetam de formas diferentes, certo? Então, não acho que tem como comparar. Vejo bastante coisa descontada, a gente tem no Movimentos da Semana. Vejo ali, só do topo da minha cabeça, sabe? Varejo de moda ali, Lojas Rennery, Guararapes, completamente gritante, agressivamente descontado. Grupo Caso Bahia, ridiculamente descontado. Serena, chego aí em níveis absurdos também, não faz nenhum sentido. A gente tem... O que mais ali? Tem bastante coisa. Moble, também não faz qualquer sentido. Alpa-gatas, açaí, azul, Minerva também, zero de racionalidade. Então, tem bastante coisa, muito, muito, muito descontada. Mas cada um deles com uma dinâmica diferente, de modo que vejo como descontado, mas não acho que você consegue fazer, propriamente, um comparativo de forma racional. Você vai estar tornando uma análise simplista, de modo que o que sai daquilo ali não tem muita relevância. Se eu tivesse capacidade de ver uma operação como a, essa é a mais descontada, todo o dinheiro seria alocado lá. Ou então, metade nessa e metade numa segunda, só para dizer que não concentrei risco. Mas não é assim que funciona.